Música Até a metade do segundo tempo, o Vasco fez uma grande partida na noite deste sábado em São Januário. A equipe de Lugeburgo chegou a abrir três gols de diferença diante do Atlético Mineiro, um dos postulantes ao título do Brasileirão. No terceiro gol, a equipe de Vanderlei Lugeburgo colocou o time de Sampaoli na roda para que Kenan pudesse marcar um golaço. O Galo reagiu, mas fez isso tarde demais e volta para Belo Horizonte com uma derrota por 3x2 que certamente atrapalha os planos do time. Antes de sofrer os três gols, o Atlético teve grande chance de abrir o placar e poderia muito bem ter saído na frente se Johan não desperdiçasse a cobrança de pênalti. O camisa 20 acertou o pé da trave aos 14 minutos do primeiro tempo. Três minutos depois, Kenan marcou para o Vasco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho